Olá noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Totalmente Demais. Elisa e Arthur terão primeira noite de amor após vencer o concurso Garota Totalmente Demais. Saiba quando e como será nesse vídeo, mas antes por favor clique em gostei, assim você não perde os próximos envios do canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Após a vitória no concurso, Elisa será convidada para seu primeiro ensaio como modelo profissional. O evento promovido pela Bastilha acontecerá em uma mansão alugada especialmente para a ocasião. O casal passará a noite no mesmo local onde serão feitas as fotos. Elisa passará boa parte do dia rodeada de fotógrafos, onde fará sua primeira capa para a revista que leva o nome da novela. Após a sessão de fotos, Arthur convencerá a modelo a ficar com ele ali. É inadmissível uma mulher emocionada voltar para casa. Ainda mais, uma mulher linda como você dirá o pai de Jojo. E se a gente ficar aqui mesmo? O dono dessa mansão é meu amigo e me falou que a locação está reservada até amanhã. Se a gente for para casa, vou ter que dividir você com todo mundo. Quero passar a noite com você. Você quer? Perguntará Arthur. Quero, dirá Elisa apaixonada antes de beijar seu novo amor. Esta cena encerra o capítulo 121. Na sequência, capítulo 122, os dois aparecerão deitados na cama com uma garrafa de vinho e velas para marcar o clima romântico. Você me ama, Arthur? Questionará a ruiva. Hoje, debaixo desse céu, eu te amo. Muito. Responderá o ex de Carol completamente apaixonado. Arthur, se eu ainda fosse aquela menina do interior, mal educada, você ia gostar de mim? Perguntará a Elisa. Aquela menina mal educada, bruta, já tinha esse brilho no olho. Eu fui vaidoso, arrogante, achando que podia te transformar. Mas foi você quem me transformou. Juntos, nós descobrimos essa mulher em você. A mulher perfeita para mim vai se declarar Arthur. O casal começará a trocar carícias, mas Elisa recua. E é que eu não sou tão experiente assim em confessar a ela. Nem eu. Essa é a minha primeira vez. A minha primeira vez com você. Eu também não sei o que fazer. Eu vou confessar. Eu tô nervoso. Sussurrará a ele. Talvez seja a parte boa. A gente se descobrindo juntos. Finalizará Arthur antes de começarem a se beijar. A cena seguinte mostrará o casal feliz ainda na cama. Eu não sabia que era possível me apaixonar ainda mais por você, Elisa. Dirá Arthur se declarando. Ai, Arthur, você fala coisas tão bonitas. Enquanto o novo casal se diverte, Carol lamenta e pensa numa maneira de separá-los. Noveleiros, vocês acham que Carolina merece ficar com Arthur no final? Sim ou não? Conta pra mim nos comentários. Vejam mais sobre sua novela clicando em um dos links que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Tchau. 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 Tchau, tchau.